Nós estamos sempre com você e em muitos lugares, ajudando na limpeza das cidades. Se preocupando com o nosso planeta e com o futuro dele. Agora, queremos fazer a diferença na sua empresa, com o nosso sistema integrado de serviços especiais. Para nós, o maior orgulho é estar sempre presente. MilClean, agora em Nova Sede, Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 116. Agradecedor amigo, boa tarde. A partir de agora você acompanha aqui pela TV Cidade. TV Cidade nos esportes, o jogo pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2, aqui no Joaquimzão. O Esporte Clube Taubaté, do técnico Álvaro Gaia, recebe a penapolense do técnico Paulinho Kobayashi. Os dois times já em campo, apesar das fortes chuvas que caíram antes aqui do início da partida, ainda continua chovendo. As duas equipes já no Glamado. Houve até uma informação de que o jogo poderia ser adiado para amanhã às três horas da tarde, mas o árbitro da partida fez a vistoria no gramado. Apesar da boa vontade de funcionários da equipe aqui do Taubaté, o rodo e tal tentaram amenizar essa parte que o nosso companheiro Eva está mostrando aqui. JB Eva, mais uma vez nas câmeras. E o campo nesse lado vai ficar complicado, vai ficar complicado para as duas equipes. Vamos à execução do Hino Nacional Brasileiro e depois às escalações. Apesar do Hino Nacional Brasileiro e depois às escalações. Apesar do Hino Nacional Brasileiro e depois às escalações. Apesar do Hino Nacional Brasileiro e depois às escalações. Apesar do Hino Nacional Brasileiro e depois às escalações. Apesar do Hino Nacional Brasileiro e depois às escalações. Apesar do Hino Nacional Brasileiro e depois às escalações. Apesar do Hino Nacional Brasileiro e depois às escalações. Apesar do Hino Nacional Brasileiro e depois às escalações. Apesar do Hino Nacional Brasileiro e depois às escalações. O Hino Nacional Brasileiro e depois às escalações. Apesar do Hino Nacional Brasileiro e depois às escalações. Apesar do Hino Nacional Brasileiro e depois às escalações. Apesar do Hino Nacional Brasileiro e depois às escalações. Apesar do Hino Nacional Brasileiro e depois às escalações. Apesar do Hino Nacional Brasileiro e depois às escalações. O Hino Nacional Brasileiro e depois às escalações. O Hino Nacional Brasileiro e depois à escalação. Agora sim liberado aqui a entrada por parte da Polícia Militar. Para o sorcedor do Esporte Clube Tabaté. A chegada das ambulâncias. E agora sim o árbitro da partida. O senhor Thiago Luiz Escarascati. Auxiliado por Luiz Alexandre Nilsen. Auxiliar número 2 Edson Rodrigues dos Santos. Quarto árbitro Eleandro Pedro da Silva. Tudo certo, tudo pronto. Aguardando o apito para o início do jogo. Volto a dizer. Gramado ainda pelo lado direito do ataque, vamos dizer, da equipe da Penapolense. Com muita água. Com muita água. E o torcedor vai chegando. E o árbitro ultimando aí. Conversando com os seus auxiliares. Perguntando para o goleiro do Tabaté. O Eder. Se está tudo bem. Vai lá no fundo. Conversar com o quarto árbitro. E o jogo está sendo retardado aqui. No Joaquinzão. No Joaquinzão. Hoje. É. Com duas ambulâncias. É. Conforme. É. Determina aí. A Federação Paulista de Futebol. Uma ambulância. Na entrada do Joaquinzão. Outra nos fundos. E o árbitro ainda. O árbitro ainda. O árbitro ainda continua. Preocupado com alguma coisa que a gente não conseguiu identificar aqui. As ambulâncias né. Já em pontos estratégicos. Estamos. Aguardado então. Aí ó. Torcedor reclamando muito. Principalmente os torcedores aqui. Das cobertas. E que a polícia militar atrasou aí. A liberação. Da entrada dos torcedores. E agora sim. Tanto aqui. Nas cobertas. Quanto lá nas gerais. Tá liberado. Tá. Já estamos. As vinte horas. E cinco minutos. Com cinco minutos de atraso aí. Para o início da partida. Aqui. No Joaquinzão. Lembrando. Que. O Taubaté. Está. A pita. O árbitro. Começa. O jogo. Aqui. No Joaquinzão. Já pelo lado. Onde. Realmente. Tem muita água. A equipe. Da Penapolense. Lateral já cobrado. Hoje não pode ter brincadeira. Tiago. Gomes. Deu uma. Rebitada ali. Mas. A bola acabou sobrando. Para. O goleiro. Éder. Que já fez a reposição. Não dá para confiar. Joga a bola na água ali. A defesa do Taubaté. Tenta. O time. Da Penapolense. lateral. Para o time de Penápolis. Nelilson. Na cobrança. Vai jogar lá na área. Vai fazer todo o esforço. Sobe. A defesa do Taubaté. Que até agora. Não conseguiu aí. Estourão para cima. É evidente. Que não. Teremos aí. Um jogo. Bom. Tecnicamente. Apesar. É. Do. 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 poça d'água, fica por ali. Muito complicado hoje a situação, e não é só para o Tabaté, o Tabaté que precisa hoje de recuperação, tem aí essa situação do campo muito encharcado. E não adianta, se tentar aí colocar a bola no chão vai ser pior ainda. Tentou aqui o Makanaque, jogador de velocidade, mas a bola foi para a lateral, já cobrada pela equipe da Penapolense. Lateral para o Esporte Clube Tabaté. Técnico Álvaro Gaia fez aí, até reversão hoje, está difícil, a bola escapou ali, o Andrezinho ficou pelo meio do caminho, a bola nem conseguiu entrar dentro do campo, reversão aí, para a equipe da Penapolense. Mas o técnico Álvaro Gaia fez várias modificações na sua equipe. Entrada do Carlinhos novamente, já que o Rodrigo Soares sofreu grave contusão no rosto, lá no último jogo do Tabaté, tem também o Djalma hoje como titular, o Makanaque já entrou, vamos ver o que vai dar aí no Tabaté. Três minutos de jogo, pelo menos até agora, nada de futebol, futebol aquático. Reposição para a equipe da Penapolense, Samuel Pires. O esforço hoje vai ser muito mais ainda pelo estado do gramado. No que saber de brincadeira, chegou por lá o Thiago Gomes, camisa número 4 do Tabaté e mandou para a lateral. O Esporte Clube Tabaté, que está na 12ª colocação, com apenas 5 pontos, é o mesmo número de pontos da equipe da Penapolense, ou seja, 5 pontos, 12º lugar. A situação foi contornada durante o dia de hoje, por parte do Esporte Clube Tabaté, os salários dos jogadores foram pagos, os salários de janeiro, segundo informações da assessoria e da própria reportagem que acompanha o dia a dia do Tabaté. E vamos ver, porque no próximo sábado o Tabaté sai fora para enfrentar aí o Velo Clube, Belo Clube, que é uma equipe que vem bem no Campeonato Paulista. Torcedor chegando agora com a bateria, mesmo com chuva, lamentável tudo isso que aconteceu por aqui hoje mais uma vez, essa demora para a liberação aí, já que foi confirmado o jogo, que não haveria transferência do jogo, deveria já ter sido liberada a entrada há muito mais tempo. Mas o torcedor vai chegando, 5 minutos 38 segundos do primeiro tempo, Tabaté 0, Penapolense também 0. lateral já cobrada pela equipe de Penápolis. Tocão, bateu! Rodrigo Souto, jogador experiente, capitão do time, já teve passagem aí por grandes equipes do futebol brasileiro, é um dos destaques da equipe da Penapolense. Na cobrança, o jogador Vinícius. Primeiro escanteio do jogo. Saiu bem o Éder. Tira a bola. Defesa bem postada do Esporte Clube Talbaté. Muita jogada de jogada de lateral para o Taubaté. Quando sai gol lá no Martins Pereira, e aí a torcida do Taubaté faz a festa. Aqui, 0 a 0. Aqui no Joaquinzão, o Taubaté tem aí, continua, muita reclamação, muita reclamação aí com relação à abertura do portão. Mas agora já as ambulâncias, aliás, uma ambulância já deixou aqui as dependências. É, tá aí uma discussão muito forte entre torcedor do Esporte Clube Talbaté e um dos diretores. Mas, enquanto isso, o jogo vai rolando. Enquanto isso, o jogo vai rolando muito reposição já cobrada pelo Esporte Clube Talbaté. Vai depender hoje muito da condição física, né, dos jogadores, principalmente desse Bruno Aquino, que tem aí total, total posições, já que tem bastante força física. Vai o Taubaté. Tentando lá pelo lado direito. Lateral para o Burro na central. Já cobrado pelo Carlinhos. tentando mais uma vez. Bola pela lateral. É jogo de campeonato. Com chuva, vale mais ainda. Tentou o Rodrigo Soto. Bem colocado o goleiro Samuel Pires. E já há aquela reposição. E chega junto ali o Thiago Gomes jogando pela lateral. Se deixar no mano a mano, apesar do estrado do gramado, fica difícil. Fica complicado para o Esporte Clube Talbaté. Lateral. Nelilson. Vai na cobrança. Jogou lá na área do Talbaté. Lembrando que esse centroavante Beto já faz tempo, né? Que joga no time da Penapolense. E o próprio Fio, que é um jogador. Chegou o Talbaté. Bateu. Perdeu. No primeiro chute, na primeira oportunidade do Burro, o Bruno Aquino, o goleiro fez a defesa. O Macanac chegou um pouquinho atrasado. A defesa da Penapolense manda para a escanteia. É o primeiro escanteio para o Esporte Clube Talbaté. Vai o Rodrigo Danilo Sacramento na cobrança. Cobrou, caprichou, chegou para cabecear por lá o Marcelo Godre. Bola pela linha de meta. Pela linha de fundo, tiro de meta a ser cobrada pela equipe do Esporte Clube Talbaté. Defesa do Talbaté não está querendo saber de brincadeira. hoje vale para todos os lados. 11 minutos do primeiro tempo aqui no Joaquinzão 0x0 e alguns funcionários ainda tentando ali com o rodo dar uma amenizada na situação. Lateral já cobrada pelo Nelilson. Cobrou ali para o Danilo Sacramento. Não quis saber de brincadeira. Tirou por ali defesa do Talbaté. impedimento impedimento na cara do Bandeira e ele não marcou nada. Ele não marcou nada deixou a bola ali à vontade está discutindo o camisa número 7 o Kessley discutindo com o Beto. Ele quer que jogue a bola aqui pela lateral direita para forçar um pouco aqui pelo lado direito do ataque da equipe da Penapolência. Rodrigo Souto jogador mais experiente realmente desse time né mas hoje meu amigo hoje vai depender um pouco um pouco também de sorte vai o Macanac tenta está marcado falta para a equipe da Penapolência. agora torcida Dragões Alviazul com a sua bateria e ainda muitos torcedores chegando aqui no Joaquinzão lamentável todos esses problemas que aconteceram aqui hoje mas segundo a direção do Esporte Clube Taubaté o problema foi com a chegada da ambulância só não tinha sido liberado a entrada dos torcedores porque a ambulância não tinha chegado e quando chegou chegou duas de uma vez lateral para o Esporte Clube Taubaté aqui pelo lado esquerdo Andrezinho deu uma espanada lateral para a equipe da Penapolência vai ele de novo Nelilson vai jogar lá na área joga no Beto dois jogadores experientes é o Beto e o Thiago Gomes chega por ali o Alan Mota joga no corpo do Nelilson é lateral para o Esporte Clube Taubaté é uma pena né segunda quarta-feira em seguida segunda quarta-feira em seguida bem na hora do jogo do Taubaté muita chuva aqui na cidade apesar de tudo de todos os problemas ainda o gramado em relação a muitos que a gente conhece por aí está aguentando é posição de bola para a defesa do Taubaté vai o Bruno Aquino é um pé pra lá pé pra cá o Kessley sobrou ali para o Alan Mota vai o Makanaque Makanaque vai pra cima tocou boa defesa do Samuel Pires é isso aí tem que forçar aí a jogada já que o a penapolense quer o jogo pelo lado direito né então o Taubaté força pelo lado esquerdo goleiro na penapolense sentiu a mão sentiu ali que essa bola realmente essa bola molhada e aproveita ali o técnico o o Beto que pra mim deve ser uma das lideranças do time vem conversar com o técnico Paulinho Paulinho Kobayashi pedindo pra que o o Kessley e também o próprio Nelilson force continue forçando aqui pelo lado direito do Esporte Clube Taubaté já recuperado o goleiro Samuel Pires lateral o famoso fair play já que tinha sido paralisado por atendimento bola para o time da penapolense boa metida de bola pelo Danilo Sacramento muito forte 16 minutos nesse primeiro tempo aqui no Joaquinzão Taubaté zero penapolense também zero é isso aí ninguém quer saber de brincar jogo sério manda a bola pra lateral mandar um abraço aqui vamos lá primeiro no no ataque do Taubaté é esse canteio mas ficou sozinho ali o defensor da equipe da penapolense está pedindo atendimento médico ali deu um carrinho meio esquisito ali e mas já está já está recuperado aquela aguinha milagrosa está voltando o Zelão outro também jogador experiente com passagem por várias equipes do futebol paulista segundo escanteio para o Danilo Sacramento vai jogar na área da penapolense o esporte clube Taubaté já autorizado subiu tirou afastou ali a defesa da penapolense agora é escanteio pelo outro lado ou seja lá pelo lado direito do ataque do esporte clube Taubaté nos gols do fundo do Joaquinzão Danilo Sacramento na bola tirou a equipe da penapolense aí é que mora o perigo aí é que mora o perigo já marcada a falta já cobrada para o burro da central chegou sobrou para o Taubaté lateral Carlinhos campo hoje não está para o Carlinhos é um campo muito pesado ele é um jogador técnico bate e rebate ali uma disputa de bola normal para o árbitro da partida disputa boa ali entre o Beto e também o Thiago Gomes vai o Taubaté agora o Alain Mota ganhou tranquilo ali bola perigosa apareceu por ali o jogador fio camisa 10 da penapolense pediu a falta ali o Bruno Aquino ficou por isso mesmo tentou Andrezinho fez o pivô essa é a jogada do Bruno Aquino não quis saber de brincadeira tirou por ali o Thiago Gomes Marcelo Goldo apareceu para jogar o Raí Diego hein primeira vez que eu falo no nome dele Raí Diego hoje também novidade no time do Taubaté é por parte do técnico Álvaro Gaia 20 minutos desse primeiro tempo 0 a 0 aqui no Joaquinzão não adianta ali se não se não houver é sempre a primeira bola o primeiro chute tentar sair jogando meu amigo vai ser difícil continua a chegada de alguns torcedores retardatários por aqui vai a equipe do da penapolense tirou por ali a defesa do Taubaté falta já cobrada rapidamente bolsa d'água mais uma vez sobrou a bola para o Carlinhos jogou o Macanac jogou no Bruno Aquino disputa de bola é escanteio para o Esporte Clube Taubaté agora lá pelo lado direito vai os dois jogadores de defesa do Taubaté vai o Thiago Gomes e o Marcelo Goldre bola na área tirou a defensiva da penapolense e a água mais uma vez experimentou de longe bateu Samuel Pires é isso aí tem que acreditar tem que chutar de longe o que não pode é isso deixar a penapolense fazer esses lançamentos e ficar no mano a mano jogador da defensiva do Taubaté com o atacante para fora a saída a bola ficou ali não vai não vai chutou chegou ali o jogador Beto perdeu a oportunidade de gol a equipe da penapolense é aquilo não pode brincar teria que ter dado um chutão para frente não foi tentar sair jogando na boa ali e a poça d'água mais uma vez complicou a situação vai o Taubaté Bacanac marcada falta para o burro da central pela linha média pelo lado direito posicionado o Taubaté para põe a bola é o Raí Diego que vai jogar lá na área da penapolense preparou a marcada falta de ataque do Esporte Clube Taubaté abraço abraço para o Paulo Gustavo Couto lá de Tremembé Paulo Gustavo o homem do café ele que serve o melhor café para toda a crônica esportiva para a diretoria aqui nas dependências do Joaquinzão vai a penapolense disputa de bola chegou o Tiago Gomes não quis saber de brincadeira mas a bola foi para a poça d'água vai o Beto tirou dali sobrou o Danilo Sacramento tá complicado a poça d'água tá complicado aí a bola vai parar por ali né o desgaste o desgaste numa partida como essa é muito grande parece ali para para ganhar a lateral o Alan Gomes Andrezinho para a cobrança de lateral mais uma vez lateral para o Taubaté vamos ver a condição física hoje desses jogadores né lembrando que já no próximo sábado tem jogo contra o vice-líder o Velo pro que foi na bola apareceu por ali fez uma boa jogada agora do jogador Carlinhos na boa devolveu para o Éder que já colocou a bola em movimento tentou preparar por aqui o camisa número 8 o Djalma pelo Taubaté Djalma que ainda também não apareceu é um jogador um pouco mais de velocidade um pouco mais de raça e é lateral para o Esporte Clube Taubaté infelizmente muita chuva é o jogo está comprometido desde o início falta para o Taubaté cobrar em cima do Djalma feita pelo Nelilson até um cartãozinho amarelo ali não seria dos piores porque pegou por trás é não estou entendendo o Andrezinho que normalmente cobra essas faltas deixou ali para o Sacramento e agora o próprio o próprio Djalma vem para a cobrança vai jogar na área lá da Penapolense bola parada e o técnico Paulinho Kobayashi tormentando a cabeça ali do que chegou a Djalma tentou ali a jogada ficou difícil ali para o Macanaki parece por ali para jogar o camisa número 5 Raí Diego banda para frente Sacramento tentou ali o passe para o Bruno Aquino muito difícil muito difícil o árbitro da partida marca a falta do Carlinhos em cima do jogador fio da equipe da Penapolense que agora vai inverter as coisas vai jogar na área do Esporte Clube Taubaté 27 minutos desse primeiro tempo Taubaté 0 Penapolense 0 sexta rodada da primeira fase do campeonato paulista na série 2 defendeu Eder chegou para tirar ali o jogador Marcelo Godre a bola molhada ela deu uma quicada antes valeu a experiência do Eder excelente defesa do jogador do Taubaté lateral para a Penapolense quase mas quase gol contra chegou ali espirrando o taco tem um jogador da Penapolense está sentindo lá alguma coisa na altura do rosto da cabeça me parece ser ali o número 9 o Beto se tiver sangrando se tiver sangrando vai ter que o departamento médico da Penapolense o árbitro pede para que o mesmo saia pela linha de fundo para ser atendido mas olha na jogada na jogada anterior foi complicado quase por quase tivemos aqui gol contra do Taubaté continua sendo atendido vai o camisa número 11 o Vinícius para a cobrança do escanteio para a equipe da Penapolense e a chuva continua aqui no Joaquinzão autorizado Vinícius jogou na área do Taubaté tirou por ali recebeu o Macaná que vai para a poça d'água não quis saber de brincadeira só que a equipe do Taubaté está toda ali atrás não tinha ninguém jogador lá do da Penapolense goleiro fazendo uma cera lá agora para amarrar ali a chuteira e o jogador Beto da equipe da Penapolense volta com aquela touca de natação deve ter uma coisa cabeça não tem sangue está autorizado aí já o seu retorno para o campo enquanto isso goleiro da Penapolense ganhando aí uns tempos para que seja amarrada as suas chuteiras a vaia da torcida será que o jogador será que o jogador não sabe que ele só pode entrar em campo com autorização do árbitro seria com bola até com bola rolando mas está de volta o Beto a touca de natação e tudo vai fazer um grande efeito já que hoje temos aqui no campo do Taubaté o famoso poderia ser o polo aquático lateral para o burro da central Andrezinho jogou na área outro lateral para o Esporte Clube Taubaté Taubaté e quando sai gol lá do Martins Pereira o gol do Atiba é a torcida aqui do Taubaté vibra mas o Taubaté tem que fazer a parte dele Andrezinho vai jogar cobrar lateral é outro lateral para o Esporte Clube Taubaté decorridos 32 minutos desse primeiro tempo marcada falta de ataque da equipe do Taubaté E a torcida já começa a pegar no pé do goleiro Samuel Pires Ta retardando o jogo Agora sim Tirou ali o Alan Mota bateu ali os dois jogadores do Taubaté mas a bola foi lançada vai o Taubaté já perdeu ali no meio de campo passou a equipe da Penapolência bateu para o gol bola cruzada perigosa a jogada do camisa número 7 do Kessling aquilo não presta atenção fica uma conversa entre o Tiago Gomes e o Marcelo Godre e deixa para mim não deixa o Raí Diego está deixando aquele buraco que a gente acompanha sempre está marcado impedimento está marcado impedimento do camisa número 7 Kessling cobrança de impedimento para o Taubaté 34 minutos desse primeiro tempo Taubaté 0 Penapolense 0 sobrou para o Andrezinho apareceu Djalma Djalma cruzamento na área sobrou lá para o Macaná que vai aparecer por lá o Carlinhos se conseguir conseguir superar vamos tocar essa bola menino vamos tocar essa bola sobrou ali agora agora sobrou para a Penapolense chegou matando a jogada o camisa número 7 o o Alain vai receber cartão amarelo recebeu ali o amarelo jogador número 7 do Taubaté possivelmente entendeu o árbitro que na sua caída ele colocou a mão na bola 35 minutos desse primeiro tempo com muita chuva aqui no Joaquinzão vamos tirar essa bola daí marcada a falta do ataque da equipe da Penapolense é aquilo que eu já falei desde o início é um jogo em que não se pode errar aquele que errar vai tomar o gol Thiago Gomes manda para o ataque do Taubaté aparece por ali o Djalma tentou ali o Danilo Sacramento chegou ali o Djalma não pode deixar ali no mando a mano Carlinhos não quis saber de brincadeira mandou pela lateral e a moçada aqui da polícia militar a moçada da segurança a moçada do corpo de bombeiros diretoria do Taubaté já degustando aqui um cafezinho do Paulo Gustavo do Couto Café cafezinho famosa coxinha do Tute Pereira também por aqui hoje aliás o Tute Pereira que está baleado se recuperando aí de uma lombalgia e vai o Taubaté abraço para o nosso amigo telespectador torcedor do Esporte Clube Taubaté que acompanha todos os dias o TV Cidade nos Esportes com Tute Pereira e a equipe de Esportes na sua TV Braspo Eva JB Eva mais uma vez comandando aqui as câmeras no Joaquinzão apesar da chuva a homem está aqui firme e forte e o goleiro da Penapolense o Samuel Pires continua recebendo o apoio aqui entre aspas da torcida do Taubaté bola jogada aqui pelo lado esquerdo vai o macaná camisa número 17 sobrou para o Alan Mota falta marcada em cima do Raí Diego vai o Tiago Gomes e vai também o Marcelo Godre o central e o quarto zagueiro jogada de bola parada tentar o cabeceio para a equipe do burro da central Danilo Sacramento a bola foi para a área já marcava perigo de gol toda vez que o Taubaté está lá tentando alguma jogada de ataque o árbitro da partida o senhor Tiago Luiz Escarascate 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 que nome marca sempre falta do ataque do Taubaté Samuel Pires foi lá na frente sobrou para o camisa número 5 do Taubaté o Raí Diego dá um chutão para frente não vai marcar nunca a falta ali vai sobrar chegou o Carlinhos meteu a bola lá na ela quicou na poça d'água e ganhou ali uma velocidade um pouco maior continua aqui no Joaquinzão 39 minutos deste primeiro tempo o Taubaté 0 Penapolense 0 estado do gramado apesar da chuva continuar somente pelo lado direito do ataque aqui do Penapolense ou seja pelo lado direito das caminhas de imprensa é que está impraticável mas saiu jogando muito mal ali pede desculpa o goleiro Éder que é o capitão do Taubaté vai na cobrança o Thiago Gomes mandou ali para o Macanac a bola foi pela linha de fundo 40 minutos 0 a 0 a disputa de bola entre o Nelilson e o Macanac o Macanac levou a pior o árbitro não marcou nada apenas lateral para a equipe da Penapolense técnico Paulinho Kobayashi instruindo ali seus jogadores para tomar muito cuidado a jogada é todas elas no Beto centroavante e o Macanac ficou caído por ali ficou caído ali jogador do Esporte Clube Taubaté vamos ver se agora o árbitro autoriza a entrada do departamento médico dá impressão que pegou forte ali no tornozelo agora sim vai ser atendido aqui pelo departamento médico doutor Lamartini meu cardiologista aí colaborando com o Esporte Clube Taubaté aquela aquele sprayzinho famoso Taubaté joga dentro da área vai o Bruno aqui no escanteio para o Esporte Clube Taubaté ficar de olho ali no quarto árbitro para ver quanto tempo será acrescido nessa primeira etapa vai o Sacramento para a cobrança de escanteio para o Esporte Clube Taubaté jogou dentro da área foi derrubado ali o jogador do Taubaté e o árbitro não marcou absolutamente nada deixou o jogo correr foi obrigado ali a voltar o número 2 o Carlinhos que estava fazendo a cobertura por esse lado e mandaram a bola pela lateral jogador Nelilson dá uma lavadinha na mão para a cobrança de lateral para a equipe da Penapolência tentou tirar dali o Alain vai o Djalma na disputa de bola perdeu a bola bateu na mão ali do do Vinícius não deu nada o árbitro Bruno Aquino ganhando por ali vai o Macanaki não quis saber de brincadeira mandou está sumido do jogo o Andrezinho Thiago Gomes na disputa vai sobrar lá para o Carlinhos mandou para frente está muito sumido do jogo o jogador de Djalma esperava um pouco mais principalmente pelo seu condicionamento físico é um jogador que usa muito o corpo está meio sumidão e um Macanaki tentando ali as jogadas de velocidade a equipe da Penapolense passou bem caiu ficou por ali não quis saber ganhou o Macanaki a mesma jogada que aconteceu com o jogador Alain Mota do Taubaté ele levou cartão amarelo agora matou a jogada deu peitada tudo tranquilo sem cartão para o jogador da Penapolense decorrido os 44 e 30 aqui no Joaquinzão estamos na expectativa dos acréscimos por parte do árbitro da partida o senhor Thiago Luiz vai o Taubaté vai tentando um Macanaki jogou na área fechou por ali jogador da equipe da Penapolense chutão para frente lateral para o Esporte Clube Taubaté deu um chutão lá dominou novamente tem ninguém do Taubaté por ali a Poça d'Água ajudou nada nada não chegou não chegou na bola o jogador Macanaki na expectativa do 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 árbitro goleiro faz muita ser o goleiro da Penapolense já estamos praticamente 46 minutos 1 minuto a mais do tempo regulamentar e até agora não subiu ali a placa indicando os acréscimos por parte da equipe e arbitragem não vai marcar nada agora ele indica o meio de campo encerra o primeiro tempo aqui no Esporte Clube do Esporte Clube Taubaté nas dependências do Joaquinzão encerrado então o primeiro tempo aqui no estádio Joaquim de Moraes Filho nós estamos sempre com você e em muitos lugares ajudando na limpeza das cidades se preocupando com o nosso planeta e com o futuro dele agora queremos fazer a diferença na sua empresa com o nosso sistema integrado de serviços especiais para nós o maior orgulho é estar sempre presente Mil Clean agora em Nova Sede Rodovia Presidente Dutra quilômetro 116 e começa o segundo tempo aqui no Joaquinzão Taubaté já deu o primeiro primeiro chute agora no ataque do Taubaté vai trabalhar no gol de entrada do Joaquinzão Marcelo Gold deixa para o goleiro Éder o Éder tenta aqui o Carlinhos lançamento do Diego Raí tirou de qualquer jeito a defesa da Penapolense Nelilso mandou para a lateral já foi cobrado Taubaté vai para cima depois de muita reclamação ele marcou atrasado mas marcou a falta do Danilo Sacramento continua ali reclamando o jogador da Penapolense tentou o jogador da Penapolense houve uma disputa ali de bola no meio da água e ali meu amigo dói a canela reposição de bola tiro de meta para a equipe do Taubaté Éder dois minutos do segundo tempo zero a zero o apoio da torcida do Dragões Alviazul um abraço para a moçada o Alexandre aquela moçada que em todos os jogos do Taubaté estão aqui sofrendo como a gente apareceu por ali o Carlinhos mandou para a lateral o Zelão camisa número 4 deixa cobrança para o Ricardo vem jogar aqui fora da área o Beto ele que teve um problema ali e um corte na cabeça está jogando com a touca de natação não houve nada segundo o árbitro chutão para fora e vai o árbitro chamar a atenção do técnico ou de alguém da comissão técnica da equipe da Penapolência já vai ter a primeira substituição no esporte clube Taubaté vai sair o Andrezinho vai entrar o camisa número 18 Jorge Mauá eu não sei se é por problema físico alguma coisa ou é parte técnica o o Gaia vai tentar ganhar o jogo aí o Jorge Mauá é atacante no primeiro jogo entrou aqui no Joaquizão e fez gols Taubaté vai com tudo agora principalmente nesse primeiro tempo nesse primeiro minutos do segundo tempo abafar aí a equipe do da Penapolência vai Carlinhos na cobrança dentro da área tentou o Bruno Aquino chegou ficou naquela vai não vai e olha pra mim seria escanteio eu tive a impressão do que o Zelão foi o último a tocar na bola mas o Thiago Luiz bem como o seu Luiz Alexandre Nilsen vira ao contrário cobrança de tiro de meta para a equipe da Penapolência disputa ali no meio de campo forte pesada vai o Jorge Mauá ganhou bateu bateu na trave mas já não estava valendo mais nada já não estava valendo mais nada o Bandeira já tinha marcado impedimento do jogador Jorge Mauá apareceu por ali firme e forte o Zelão já tinha ficado mas marcou o impedimento e é o Álvaro Gaia reclamando bastante ali com vai o time pra fora pra fora perdeu o gol feito gol feitíssimo o jogador da equipe da Penapolência lá do outro lado não tinha marcado nada foi na linha de fundo fez o cruzamento o Vinícius e o Kessler chegou atrasado foi pra fora perdeu mais uma oportunidade a equipe da Penapolência tiro de meta já cobrado pelo Éder o Tabaté tem pressa tem muita pressa vai o Alamota manda repetir de novo vai começar já a arbitragem com a exemplo do que aconteceu na semana passada arbitragem muito fraca olha lá o Zelão aliás o o Beto complicando a situação dois jogadores lá bateu pra fora chegou por ali o Djalma tem que experimentar tem que experimentar de fora tem que experimentar mesmo ótima oportunidade e aquele moço o jogo inteiro ele tá ali com o rodo e tirando água e a água continua caindo aqui no Joaquinzão lateral para o Taubaté no tiro de meta cobrado pela equipe da Penapolência lateral para Penapolência vai camisa número 6 o Ricardo será que vai jogar na área e o Paulinho Kobayashi chamando a atenção da sua equipe daqui a pouco o Álvaro Gaia vai pra segunda substituição daqui a pouco vem aí o camisa número 11 do Taubaté o Joãozinho saiu o Macanaki o 11 Joãozinho no Taubaté é agora é com esse campo vamos ver se o Joãozinho é se ele tem ali condições pra pra pelo menos perturbar mais aí a defesa da equipe da Penapolência o Taubaté já fez duas substituições Marcado falta para a equipe da Penapolência Zé Lão na bola pela sua experiência jogador virado aí pelo Corinthians pelo Bragantino colocou rapidamente o o Eder matou ali no peito meio esquisito o o Zé Lão vai pela ponta aqui o Kessley lateral para a equipe da Penapolência Ricardo na bola equipe da Penapolência tá agora forçando o jogo aqui pelo lado esquerdo em cima do jogador Carlinhos deixou bater o Eder tava bem colocado a bola vai na poça d'água hein ó o Jorge Mauá difícil muito difícil ali se não jogou pra fora e o técnico Álvaro Gaia vai à loucura passa a mão na cabeça chamando a atenção do Mauá apareceu o Djalma virou o jogo Joãozinho pelo menos pegou forte sem direção mas tentou e o Álvaro Gaia pedindo para os jogadores de ataque do Taubaté tentar ali o chute de fora da área atenção torcedor aqui no Joaquinzão 11 minutos do segundo tempo o Taubaté é zero Penapolense também zero apareceu o Carlinhos sobrou ali para o Kessley marcado já impedimento do ataque da equipe da Penapolense o Éder tem pressa já manda para frente ali jogada perigosa em cima do Joãozinho cobrança para o Esporte Clube Taubaté a bola parada sempre o Raí Diego vai jogar dentro do ataque sobrou ali para o Djalma tentou para o Diego tentou cruzamento a bola sobrou ali para o Alain Mota tentou tirou o o Thiago Gomes o Éder deixa a bola vir para a sua área já lançou aqui para o Carlinhos pelo lado direito cruzamento vai subir lá o Bruno Aquino segunda bola o Djalma disputou não quis saber de brincadeira o Nelilso andou para a lateral bola no Djalma vai o Taubaté vai tentar o cruzamento não vai tentar a jogada individual agora ali é complicado jogou ali dentro da área não tinha ninguém disputou ali o Alain Mota com o Beto mandou soprou o Jorge Mauá não quis saber de brincadeira mandou pela pela lateral pela lateral a equipe da Penapolência jogo truncado jogo chato jogo apertado lateral para o Taubaté Carlinhos na bola Djalma vai o Jorge Mauá não quis saber de brincadeira o Ricardo já que a bola ficou parada ali na água lateral já cobrada pela equipe do Taubaté vai o o Bruno Aquino tentou de fora da área chutou pra fora chute forte mas é isso é isso que foi pedido aí pelo pelo Álvaro Gaia é pra tentar e é o que fez o Bruno Aquino ele fez o pivô como não tinha ninguém ele tentou o chute de fora da área lateral para a equipe do Taubaté já cobrado o Bruno Aquino veio aqui fora tentou o cruzamento sobrou ali tinha dois jogadores do Taubaté passou 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 pela marcação agora chegou por ali o Carlinhos lançamento vamos ver se vai chegar mandou pra escanteio a equipe Joãozinho na bola tem pressa tá indo lá pra dentro da área o Thiago Gomes e também o Marcelo Godri daqui a pouco teremos a primeira substituição na equipe do mais um escanteio para a equipe do Taubaté Joãozinho na bola choveu na área Thiago Gomes cabeceou fora vai sair o camisa número 11 Vinícius da equipe da Penapolense vem aí o camisa número 15 o Ramos 15 Ramos na equipe da Penapolense saiu Thiago Marcelo Godri Godri chegou ali deu escanteio quando na minha opinião foi falta em cima do jogador do Taubaté não tem pressa nenhuma vai chegando ali tranquilamente para a cobrança o Ricardo camisa número 6 não é o número 15 que acabou de entrar o Ramos vai cobrar para a equipe da Penapolense tirou o Éder sobrou se machucou lá o goleiro do Taubaté importante defesa saiu uma disputa de bola com o Zelão levou a pior e vai o massagista do Taubaté enquanto o doutor Lafayette Ferraz vai aí também para ver a situação do goleiro Éder que olha neste jogo já fez pelo menos duas ou três importantes defesas decorridos 18 minutos do segundo tempo aqui no Joaquinzão Taubaté zero Penapolense também zero com isso um ponto para cada um não é nada interessante para o Esporte Clube Taubaté Taubaté para sair dessa situação precisa de ganhar hoje precisa de pensar aí em fazer uma boa partida no próximo sábado lá contra o Velo Clube Velo que é uma equipe que vem bem no campeonato e lembrando o torcedor que o Taubaté volta a jogar aqui no Joaquinzão na próxima terça-feira contra a portuguesa de Desportos que tem agora o técnico Ricardinho o jogo foi antecipado para terça-feira às 19h30 aqui no Joaquinzão Taubaté e portuguesa de Desportos continua sendo atendido pelo departamento médico do Esporte Clube Taubaté o goleiro Éder a torcida que veio em pequeno número hoje apesar da chuva aqui no Joaquinzão continua prestigiando ainda continua chovendo já estamos aí 20 minutos do segundo tempo continua chovendo mas o Joaquinzão voltando aí aos jogos no turno é o segundo jogo sei não talvez não vá dar mais para o goleiro para o goleiro do Taubaté vem aí Maurício é terceira substituição forçada uma disputa uma disputa de bola entra goleiro Maurício Maurício saiu por contusão o goleiro vamos ver vamos ver aí a estreia do Maurício como goleiro substituto do Esporte Clube Taubaté alguma coisa sobrou sobrou ali para o goleiro Maurício já na primeira intervenção estou de olho no jogo e também na saída do goleiro do Taubaté o Éder tomara que não seja nada grave tomara que tenha sido apenas uma pancada foi o Alain Mota manda para frente teria sido marcou falta do Diego do Raí Diego em cima do jogador Beto da equipe do Penapolense a situação é complicada no braço entre a munheca e o braço do Éder falta perigosa para a Penapolense deverá ser levado para o hospital possivelmente para o hospital para fazer ali uma uma radiografia tomara que não seja nada posicionado mais uma vez jogou na área saiu o Maurício não quis saber de brincadeira tirou passe para o jogador Djalma a bola sobrou aqui para o Carlinhos tentou a jogada individual passou pelo Ricardo falta falta não tenho quem reclamar marcada a falta por parte do Luiz Alexandre Nielsen falta perigosa marcada para o esporte clube Taubaté jogar inteligente ali do jogador do Taubaté forçou ali a chegada do Ricardo vai ficar por isso mesmo sem sem cartão vamos ver quem está posicionado me dá a impressão que é o Danilo Sacramento grande área do Taubaté da Penapolense tem o Thiago Gomes e o Marcelo Goldre oportunidade na bola parada vão caprichar na cobrança continua aquela briga lá dentro da área muita demora tentou tentou o gol direto tentou não Danilo não Danilo capricha no cruzamento essa bola era para jogar ali no salão de festas da Penapolense para ver se alguém chegava ou Mauá ou Bruno Aquino e o goleiro Samuel Pires valorizando a reposição de bola 24 minutos do segundo tempo 0 para o Taubaté 0 para a Penapolense lateral já cobrada pelo Taubaté Alberto na onde que veio jogar ele com o fio bola vai parar Bruno Aquino vai agora marca a falta marca a falta marca a falta do Bruno Aquino cartão amarelo para o Bruno Aquino fez um sinal que fez falta lá fez falta aqui cartão amarelo para o Bruno Aquino do Taubaté árbitro complicado mais uma vez toda a comissão técnica do Taubaté reclamando com o quarto árbitro é meu amigo e com isso Zelão vai lá 0 a 0 tirou o Carlinhos lateral a ser cobrado pelo fio já mandou lá para o Beto jogou pelo lado lá que não tinha ninguém vai aparecer por lá o Raí Diego manda para frente a bola e deu lateral para a equipe da Penapolência agora sim agora é lateral para o Esporte Clube Taubaté Carlinhos na bola Dalíno Sacramento agora voltou a jogar ali atrás quando o Taubaté precisa de gols precisa de alguém ali para preparar as jogadas para o Bruno Aquino e para para o Jorge Mauá lateral a mesma coisa que aconteceu no primeiro tempo e vai mandar voltar no primeiro tempo ele fez deu reversão agora não agora é complicado essa arbitragem viu não tem critério não existe critério 27 minutos 0 a 0 por aqui Joãozinho vai para cima Joãozinho passou pelo primeiro e marcou nada nada na dica de nada e a equipe da Penapolência para a lateral vai o burro Bruno Aquino tentou ali o chute caiu caiu o jogador do Taubaté daí ele marca depois que a bola já foi para lá aí ele marca a falta do jogador do Taubaté mais uma vez arbitragem complicada sem nenhum critério aqui a arbitragem no Joaquinzão falta Zelão vai jogar na área do Taubaté não vai assim não vai adiantar tentar sair jogando vai Maurício Maurício que substituiu o goleiro o goleiro o goleiro por contusão do goleiro titular do Taubaté que já foi encaminhado para o hospital aqui veja a preocupação ali do preparador de goleiros o Gisiel pedindo juntamente com o médico a presença de alguém aqui do Taubaté vai o burro bola de campeonato quem chuta mais alto ganha o leitão jogo jogo muito truncado jogo muito feio e as coisas complicadas para o esporte clube Taubaté mas para o Taubaté é que precisa mais do que nunca recuperação aqui dentro de casa Ricardo Ricardo na bola para o Beto chegou o Jorge Mauá em cima do Zelão não é moleza não aí o Ricardo chegou e acabou com a festa a esperança é a última que morre mas se Bruno aqui não precisa de pelo menos uma bola lateral para a equipe da penapolência 30 minutos do segundo tempo aqui no Joaquizão daqui a pouco vai ter mais uma substituição na equipe da penapolência ela que realizou até agora somente uma saiu o Vinicius entrou o Ramos lateral cobrado pelo Ricardo tira dali o jogador do Taubaté sobrou bateu de fora da área o fio e o árbitro está marcando o escanteio que teria batido em alguém do Esporte Clube Taubaté vamos ver aí posicionado o Ramos para a cobrança de escanteio daqui a pouco tem substituição na equipe da penapolência vai Ramos na cobrança do escanteio a bola saiu vai sair o camisa número 7 o Kessley vai entrar o camisa número 18 o Nandinho 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 na equipe da penapolência o Kessley vai embora Kessley que correu bastante ajudou na marcação cobrança de tiro de meta por parte do Maurício goleiro do Taubaté muito complicado estar no gramado não ajuda ninguém marcou falta do jogador do Taubaté em cima do time do jogador da penapolência mais uma vez a bola parada vai aparecer por ali o Jairo não deixou para o Nelilson será que ele vai tentar dali vai tentar o Nelilson possivelmente tenha chute forte o goleiro o goleiro Maurício prepara sua barreira ali com dois três jogadores oportunidade de bola parada campo molhado complicado para o Maurício Nelilson na bola autorizado a cobrança chute forte passou perto chute forte no lateral direito e olha se essa bola vai lá no Ninho seria difícil mas o Maurício estava atento Joãozinho com poucas oportunidades vai aparecer ali o Bruno Aquino tentou mais uma vez tentou no fundo a bola passa vai sobrar aqui para o Djalma ali não tem não tem condição tem que tentar jogar individual bateu pegou mal na bola mal na bola o Danilo Sacramento bola lá do outro lado uma bela de uma jogada do Djalma ganhou na raça foi para cima tentou ali preparar a jogada tentou não preparou a jogada do Danilo Sacramento que mandou lá longe sinceramente sinceramente não não entendo é o posicionamento do Danilo Sacramento principalmente no segundo tempo de jogo segundo tempo de jogo aqui todas as vezes ele volta a jogar lá na frente da área do Taubaté agora marcada mais uma falta bastante contestada para a equipe da Penapolência e ele né o Nelilson vai jogar será que vai jogar direto ou vai jogar ali na área do Taubaté mandou direto não está confiando no Maurício não o Maurício saiu e mandou a bola marcou lateral a renda 6.605 reais muito pouco não vai dar para pagar nem a despesa do 866 pagantes agora cartão amarelo para o camisa número 18 Nandinho que acabou de entrar na equipe da Penapolência levou o cartão amarelo estava até mais uma vez eu jogar a bola lá dentro da área da Penapolência subiu ali o Rodrigo aliás o Bruno Aquino Djalma tentando tentando não brincou ali o Marcelo Godri jogou para lateral não tem pressa nenhuma a equipe da Penapolência dá a impressão de que está satisfeito com o resultado técnico Bruno Gaia Alvaro Gaia reclamando muito com arbitragem com o quarto árbitro meu Deus escanteio para a equipe da Penapolência uma jogada horrível do Marcelo Godo tentou dar um chutão a bola erramos mais uma vez jogar lá dentro da área do Esporte Clube Taubaté desce o carrasco saiu Maurício tirou de soco a bola sobra essa segunda bola essa segunda bola é importante e o Taubaté tirou passou ali em frente vai sobrar lá do outro lado para o jogador Andrezinho aliás o Andrezinho já foi embora viu Sidney que está jogando por lá é o Raí Diego lateral para o Esporte Clube Taubaté 0 a 0 aqui no Joaquinzão uma noite de muita chuva é e o Taubaté tentando ali sobrou para o essa segunda bola é complicada aparece por ali está expulso está expulso está expulso o jogador está expulso o jogador Andrezinho acabou de levar o cartão amarelo fez uma falta desnecessária já que o Carlinhos estava indo foi expulso o jogador do Canapolense 38 minutos do segundo tempo Nandinho expulso vamos ver se Taubaté consegue aproveitar agora faltando ainda alguns minutos para o final do jogo estar com um a mais vai jogar a bola lá dentro da área da Penapolense foi o Marcelo Goldri e agora no mano a mano vem ali o jogador da Penapolense ficou tudo na poça d'água tentando o fio vai o Djalma para mim jogador mais lúcido pelo menos até agora não quis saber de brincadeira manda lá para o Maurício a bola a bola complicada essa bola para o goleiro olha na onde que ele manda essa bola vem o Carlinhos aí Taubaté já demonstra cansaço demonstra cansaço é exemplo da equipe do da Penapolense que até mesmo o Beto centroavante está vindo jogar aqui atrás há uma discussão ali entre dirigentes ou representantes da Federação Paulista de Futebol com um jogador que está lá fora que foi expulso ele não pode ficar ali ele tem que ir para o vestiário e mais uma vez o Nelilson vai jogar lá na área do Taubaté tirou a defesa do Burro foi o Bruno Aquino tentou o Jorge Mauá vem o Ricardo vai o Djalma tentou por ali o Danilo Sacramento ele aparece ele não consegue dar continuidade na jogada de ataque demonstra já cansaço e o Taubaté não pode mais realizar nenhuma substituição está jogando com um a mais o Taubaté já que o Nanguinho foi para o chuveiro mais cedo tirou Zelão mandou lá no ataque o Carlinhos vai o Joãozinho vai para golaço gol é do Taubaté Joãozinho vai para golaço gol é do Taubaté é do menino Joãozinho decorrido os 41 minutos ele matou no peito fez a jogada de ponta fez jogada de ponta foi na linha de fundo abriu uma brecha ele bateu bateu forte cruzado sem nenhuma chance para o Samuel Pires agora Taubaté 1 Penapolense 0 é importante essa recuperação para o Taubaté e vai o Jorge Mauá o Ricardo lateral da equipe da Penapolense já demonstra estar cansado joga a bola lá dentro da área de Djalma matou defesaça bateu forte firme e o Bruno Aquino defesaça do Samuel Pires o jogo vai melhorar bastante agora porque Taubaté vai tentar o seu segundo gol e a Penapolense vai tentar um empate vai Joãozinho perdeu a bola lá para o Nelilson torcedor do Taubaté acreditando marcada a falta do Bruno Aquino para a Penapolense agora o goleiro Samuel Pires tem pressa agora ele tem pressa torcedor do Taubaté fazendo a festa depois de muita chuva depois de muitos problemas para o início do jogo principalmente agora tem um jogador do Taubaté caído lá e me parece que é o Joãozinho e o Taubaté não pode realizar substituição preparado ali já o Departamento Médico do Taubaté deve ser Cãibras mas será o Joãozinho entrou agora há pouco apesar que eu não estou definindo que seja o Joãozinho mas pela batida que ele deu forte na bola e agora na volta e o árbitro chama a maca mas não autoriza a entrada do Departamento Médico esse árbitro ele é completamente sem critério não tem critério para ele vai na valsa e o jogador do Taubaté continua retorcendo lá estamos 44 minutos vamos torcer aí para que seja recuperado o jogador do Taubaté faltando pouco para mais Taubaté sair dessa situação incômoda de não ganhar aqui tentou o Jorge Mauá por ali marcou falta tem pressa o time da Penapolense continua sendo atendido lá o jogador do Taubaté agora o doutor Lafayette Ferraz e o massagista tentando a recuperação do massagista Marquinhos trabalhando lá com o jogador do Taubaté eu acho que não vai dar mais mesmo pelo jeito Taubaté também vai ficar com 10 jogadores 4 minutos 4 minutos de acréscimo nesse segundo tempo falta para a Penapolense tem pressa agora o técnico Paulinho Kobayashi mandando toda sua equipe ir para dentro da área do Taubaté e não vai dar mais mesmo para o Joãozinho ficou está sentindo lá está fora será que vai tentar pelo menos para fazer o número a bola foi mandada para fora o Maurício sai pagando o pau para a defesa do Taubaté vai ser aí difícil não vai dar mesmo para o jogador do Taubaté não pode mais fazer substituição está fora do jogo o autor do gol aí do burro da central e que golaço Maurício não tem pressa 46 minutos olha lá Maurício deu uma escorregada já tinha tido marcado a falta do do Ricardo em cima do Bruno Aquino Taubaté tem bola parada vai lá para cima é agora não vai ficar somente os jogadores Taubaté Taubaté não tem pressa cobrou ali para o Djalma que partidaça que faz o Djalma hoje levou a pior marcou falta marcou falta do Djalma o jogador do Taubaté sai mancando lá duas baixas no burro da central o goleiro Éder e o jogador o Joãozinho que entrou fez o gol mas que saiu aí contundido Taubaté tem dois minutos aí para tentar manter esse resultado e vai a equipe do Taubaté vai ganhou foi foi o Jorge Mauá sozinho na área não tem ninguém para ele passar ele tentou passou agora tentou a bola para o Bruno Aquino não conseguiu o Taubaté tentando aí fazer de tudo para manter esse resultado que partidaça do Djalma está lá para o outro lado vai tentando o Taubaté não tem ninguém toca ali para o jogador Jorge Mauá tira a defesa da Penapolência parece por ali o jogador do Burrão sobrou aqui para o meio de campo do conseguiu dominar ali a bola agora que queria a falta o time da Penapolência Alan Mota é claro que vai tentar ali conseguiu lateral da disputa do jogador Jairo 48 minutos e 39 pede o final do jogo jogo suado jogo disputado jogo amarrado mas o Taubaté conseguiu ali pelo menos até agora ele gosta de viver perigosamente não termina o jogo aqui apareceu o Marcelo Goldre lateral já passamos dos 49 tira o jogador do Taubaté apita o árbitro final de jogo aqui no Joaquinzão suado muito suado muito complicado mas o Taubaté consegue essa vitória importante por 1 a 0 3 pontos mais vai aí para 8 pontos e agora vai pensar no adversário no próximo sábado jogando contra o Belo Clube lá em Rio Claro encerrada a partida pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A2 olha foi difícil foi suado foi complicado com muita chuva com muita água 1 a 0 para o Taubaté e o gol foi marcado aí pelo jogador Joãozinho e olha foi um golaço você vai ver aí nas imagens do nosso JB Eva a imagem do gol aquilo que foi a raça aquilo que foi a determinação por parte dos jogadores do Esporte Clube Taubaté não faltou raça não faltou determinação e agora é pensar aí é lutar para o próximo jogo fora de casa lembrando que o Taubaté volta aqui no Joaquinzão na próxima terça-feira para encarar a equipe da Portuguesa de Esportes que tem o técnico Ricardinho você acompanhou aqui o jogo do Taubaté no Joaquinzão muita chuva obrigado mais uma vez pela sua audiência pela sua participação um grande abraço a todos TV Cidade nos Esportes aqui é mais esportes para você nós estamos sempre com você e em muitos lugares ajudando na limpeza das cidades se preocupando com o nosso planeta e com o futuro dele agora queremos fazer a diferença na sua empresa com o nosso sistema integrado de serviços especiais para nós o maior orgulho é estar sempre presente MilClean agora em nova sede Rodovia Presidente Dutra quilômetro 116